Imagine um instrumento de comunicação que pode ser utilizado por qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Imagine um lápis que contém plástico reciclado e que não utiliza madeira de forma alguma. Agora, visualize os ingredientes perfeitos para fazer tal lápis, com elementos únicos que juntos formam uma qualidade inigualável. Imagine o processo industrial para criar este instrumento de escrita em uma única máquina. Um processo de extrusão que fabrica a mina, corpo e revestimento em somente um único passo, carregando toda a tecnologia de 200 anos de experiência que iniciou com um homem que inventou a mina de grafite para o lápis preto dos tempos modernos, Nicolas Jacques Conté. Uma ferramenta de comunicação atemporal que vai ao encontro das necessidades diárias de cada usuário de lápis no mundo. Uma vasta seleção de formatos de corpo em um arco-íris de cores. Mina extra resistente, forte para um uso duradouro. Fácil de apontar. Seguro e não lasca quando quebrado. Quando necessário, uma firme borracha acoplada. Considere o estado de arte da fabricação por trás deste excepcional lápis, somente em duas fábricas de tecnologia de ponta, na França e Brasil. Nunca terceirizado. Deixe sua mente sonhar com um mundo rico, vívido e infinito de cores. Um mundo no qual uma simples ideia é transformada em um vasto e alegre universo para pessoas, em toda parte. Imagine um instrumento de comunicação que pode ser encontrado em todos os continentes. Uma ferramenta que, onde quer que seja encontrada, sempre tenha mais alta qualidade. Você não precisa mais imaginar este lápis. Ele existe. BIC desenvolveu esta solução para você. BIC Evolution BIC Fans